Ela Chega Já está me amando Ela é uma mulher perfeita Pra quem gosta de carinho Enrola em teus braços Enrola, dengose em teus lençóis Me abraça e me beija E não fale mais nada Só fique assim Enrola em teus braços Nem rola, dengose em teus lençóis Só jura que a lua parou E esta noite nunca teve fim Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis Só eu e você Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis É o que vamos fazer Não consigo mais viver sem ela Estou conversando Quando estou distante dela Me sinto tão sozinho Não lembrar que a noite chega Vou me alegrando Porque sei que em seguida Porque sei que em seguida Tem amor escondidinho Enrola em teus braços Enrola, dengose em teus lençóis Me abraça e me beija E não fale mais nada Só fique assim Enrola em teus braços Enrola, dengose em teus lençóis Só jura que a lua parou E esta noite nunca teve fim Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis Só eu e você Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis É o que vamos fazer Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis Só eu e você Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Amor escondidinho Embaixo dos lençóis É o que vamos fazer Amor escondidinho Embaixo dos lençóis É o que vamos fazer Amor escondidinho 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 Legenda Adriana Zanotto